Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Mutru, estou de volta com mais um gameplay comentário de Black Ops 2, isso mesmo, e dessa vez aí eu estou no mapa Nuketal 2025, e resolvi trazer essa gameplay porque eu curti muito mesmo, que eu vou explicar agora para vocês o que eu consegui nessa gameplay, como vocês também já viram aí na descrição, na descrição não, no título do vídeo, certo? Nesse mapa aí eu estava com essa arma que eu não lembro o nome, desculpa, e eu estava com o Vettel Warship, o Shopping, e uma Sentry Gun para conseguir, e nesse mapa aí que eu joguei, nessa gameplay, eu consegui 3 Vettel Warship, que foi a primeira vez que eu consigo esses 3 no mesmo mapa, e nesse mapa eu fiz 87 barra 2, isso que é também extremamente difícil para mim, não é sempre que eu consigo esse score bem alto. Então é isso galera, isso que eu tenho para falar para vocês e mostrar aí a gameplay, não vou falar muito, é, espero que vocês curtam aí e vejam a gameplay de como eu consegui esses 3 Vettel Warship, é, esse é o meu estilo de jogo, como vocês vão ver na gameplay, e muita gente não vão curtir, porque eu fiquei bastante de camper, mas é isso aí galera, é, fica aí com o vídeo, eu vou falar bem pouco nele mesmo, é, só vou deixar a gameplay de fundo aí, para vocês assistirem, e espero que gostem aí, e deixe aquele like favorito para ajudar na divulgação, e se você é a primeira vez, é, assistindo o meu vídeo aí, no meu canal, é, se inscreva aí, para sempre receber, na sua box, os meus vídeos de Black Ops 2, certo, então vou ficar por aqui, fica aí com o resto da gameplay, eu conseguindo os 3 Warships, então valeu a todos e fui! E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí